Já está lá há quantos anos? Olha, eu já estou lá há 23 anos. E de algum momento que tivesse ficado na cabeça? Ou assim um momento que nunca tivesse esquecido? Olha, assim de repente... Eu sei que devem ser muitos, em tantos anos... São alguns, em 24 anos quase, não é? Há muita coisa, sem dúvida há aqueles maestros, há grandes diretores de orquestra que passaram pela orquestra que te deixam uma marca, não é? Ou porque falam muito bem de ti, por algum solo que tu fizeste, e que se calhar o fizeste de uma forma que os contores te contagiou, e depois há sempre uma palavra de reconhecimento, de agradecimento, acima daquilo que nós estamos habituados também, um carinho especial. há os momentos em que aquelas peripécias de última hora, como por exemplo, essas às vezes deixam marcas, que é chegares, por exemplo, a uma ópera, não por tua culpa, mas atrasado 45 minutos, porque houve um acidente na autostrada, e tu saíste com muita antecedência, e por exemplo, deixas o Presidente da República, por exemplo, à espera, numa estreia de ópera, à espera que tu chegues, eu sei lá, há tantas, tantas peripécias, há aquelas que, por exemplo, tu fazes uma banda, um offstage, por exemplo, banda de palco, e, por exemplo, põem uma quantidade daqueles fumos de palco a mais, e tu quase que não consegues respirar, mas tens de tocar, porque já estás em cena, sabes que o mundo da ópera também é contagiante. Sim, sim, sim. Portanto, ali é aquela casa, não se faz só o repertório sinfónico, como sabes, portanto, ocorre muita coisa, desde o lado sinfónico, ao repertório sinfónico, ao repertório operático, lírico, portanto, enfim, há muitas peripécias, sem dúvida alguma, mas todas elas preenchem um livro. Houve uma história que me contou com o cantor Fernando Tordo, do último concerto, isto deve ter sido há 5, 6 meses, sei que essa me fica na cabeça, e se pudesse contar a toda a gente, não sei se pode. Podes. Já sei o que é que vais contar, mas podes à vontade. Não, não, se pudesse contar a você é mais fácil. Ah, quer-se que eu conto? Sim, sim. Então, olha, é assim. Sabes que das músicas mais conhecidas do Fernando Tordo, ou aquela que, pelo menos, podem não se lembrar do nome de Fernando Tordo, mas quando dizem que foi aquele cantor, canta aquela música que é a Tourada, pronto, todas, ah, sim, sim, já, aquele ruído, e depois lá chegam ao nome de Fernando Tordo. O grande músico, o grande culto, Fernando Tordo, é um amigo, acima de tudo. uma pessoa que eu tive a felicidade de privar com ele por várias vezes e, portanto, é alguém que eu tenho muito carinho quando falo desse senhor. E, portanto, posso dizer que nós fomos fazendo os preparativos para o concerto e esse concerto foi gravado para a RTP para ficar, pronto, algo histórico. Foi o concerto que o Fernando Tordo fez, o primeiro concerto, espero que não seja o único, mas o primeiro concerto que o Fernando Tordo fez com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e, portanto, o Fernando Tordo deixou-o atorada, a música, para a última, para a última, para a última de todas. E o Fernando Tordo, nos bastidores, disse-me assim, é pá, Jorge, eu gostava muito que tu, na altura, pá, te levantasses e tocasses com trompeta a entrada do touro, mas de pé. E eu disse, é pá, ó, Fernando, eu não vou fazer isso, pá, eu não vou fazer isso porque a orquestra, se eu estou numa orquestra, e ele disse, é pá, mas isso é que é giro, pá, porque a música é mesmo assim. E eu disse assim, eu entendo, pá, mas não sei se vou ter coragem de o fazer. E ele disse, é pá, veja lá, faça lá um esforço. Bem, lógico que tu pensas em muita coisa, não é? E há um colega na Orquestra das Cordas que não sei se ele falou com o Fernando Tordo, mas eu acho que não. Ele, durante o concerto, foi-me fazendo sinais, dizendo assim, levanta-te, levanta-te na dourada. Bem, olha, sabes como é que é? Os meus colegas, o que estava logo ao meu lado direito, disse-me assim, é pá, por favor, não o faças. E eu disse, não, 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 tranquilo que eu não vou fazer. Pronto, resumindo e concluindo a história, quando chegou à música, eu levantei-me e, portanto, todo do lado, aqueles dias que foram passando, em que os técnicos também da televisão foram captando as imagens e, pronto, e fazendo as suas anotações, nunca na vida pensariam que o primeiro trompete seria levantado na música, não é? E, portanto, assim o fiz, olha, foi um momento, foi um momento interessante. E o que é que o Fernando Tordo disse? Disse lá alguma coisa, depois? É, pá, claro, o Fernando Tordo ficou, ficou maravilhado, ficou incrédulo dizer-lhe assim, isto é um registro, isto é o meu melhor registro, e, pá, muito obrigado, muito obrigado, e pronto, e foi, e foi, e foi o que aconteceu. E depois os meus colegas acabaram por deixar aquilo um piadão, e como é que te foste capaz? Bem, a música é assim mesmo, é uma partilha, não é? E falando do trompete em si, podia-nos dar uma explicação assim muito rápida? do que é que é, como é que funciona, para as pessoas que não fazem ideia, eu acho que todas as pessoas sabem o que é que é. Pois. Acho que é. que é uma coisa como esta. Portanto, ele anda sempre comigo, não é? E, portanto, tem, é construído, é um instrumento metal, pertence à família dos metais, é dos instrumentos, dos metais, em termos, na tessitura, é o instrumento mais, mais agudo, e quando eu digo mais agudo, atenção, não querendo, não querendo, aí tirar, primazia à trompa, não é? Que a trompa é muito elástica, é um instrumento muito elástico, não é? Mas, é um instrumento que numa orquestra, numa orquestra, ou numa banda, uma banda filarmónica, é um instrumento solístico, mais se possa dizer, é um instrumento que vem, para quem não conhece tanto o trompeto, no mundo do clássico, é um instrumento que é muito mais visto no mundo do jazz, ou muito mais conhecido no mundo do jazz, para aquelas pessoas que não estão mesmo dentro da, digamos assim, do conhecimento dos instrumentos, célebres nomes que as pessoas que não percebem de música sempre ficaram com estes nomes, o Luisa Armstrong, um Dizzy Gillespie, e portanto, por aí só, já reconhecem o trompete, o instrumento em si, portanto, olha, estar a falar sobre, sobre, digamos assim, sobre todo, 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 digamos, os materiais que este instrumento, ou o design que este instrumento tem, ou os materiais que ele, de facto, por ele é composto, que por ele é composto, eu acho que o mais importante é que as pessoas reconheçam o trompete como um, ou este instrumento, como um instrumento solístico, digamos assim, e muito versátil, portanto, pode estar no campo da música clássica, do jazz, da música popular, tradicional, enfim, por aí. Acho que, acho que foi tudo dito, acho que tem toda a razão. Estava a que nos falassem um bocadinho do seu projeto com, tem, dos seus CDs, um bocadinho, dos meus discos. Sim, para quem não os conhece, ficar a conhecer, que vale a pena. Olha, por acaso, por acaso, não tenho aqui nenhum para mostrar, mas pronto. Mas, de facto, podemos falar sobre isso. São a minha companhia, muitas vezes. É sério? Sim, sim, são muitas vezes a minha companhia. Olha, fico muito contente, muito contente. Sabe porquê? Porque, quando falámos da música portuguesa, ou quando nos propõem fazer trabalho sobre música portuguesa, muito mais virado para, para, nós não estamos a criar nada, não estamos a inventar nada, mas reconstruir alguma coisa, passar para um instrumento solístico, aquilo que é feito, ou que é reproduzido por vós, é um desafio, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porquê? Porque há quem, há quem entenda bem há quem entenda menos bem, há quem ache isso interessante, outras pessoas acham que, parece que estamos a replicar alguma coisa. Eu não vejo isso assim. Nós, de facto, temos que, temos que entender que a nossa música, cada vez mais, tem que ser expandida, tem que ser, tem que ser mostrada ao mundo de diversas formas. E nós podemos pegar naquilo que originalmente, por exemplo, o Fado foi feito, foi construído para a voz humana e o quarteto de guitarras, não é? De forma tradicional, não é? Apresentada. E por que não passar, ou fazer com que os nossos compositores deem asas à imaginação e não possam fazer desses temas, recriar esses temas, passando para orquestrações muito mais complexas, fazer com que tantos dos músicos e tantos admiradores da nossa cultura, da nossa música, além fronteiras, possam até vir a poder tocar aquilo que realmente nós o podemos fazer, não é? Como nós o podemos fazer pegando a música tradicional dos outros países, é que muitas das vezes não estamos bem dentro dela, permitir que os outros também o possam fazer. Isso foi uma aposta, pronto, foi algo que me propuseram a fazer, passando por aquela ideia de que o trompete sempre foi um instrumento solístico nas bandas filarmónicas e que muito mais quando faziam, nós tínhamos os maiores solos que nós tínhamos para fazer, digamos assim, que eram os solos das rapesódias, que eram os medlers, colagens de música popular, é porque não fazer algo de princípio ao fim, deixarmos de fazer colagens e fazer com que os nossos compositores fizessem alguma coisa interessante, mas talvez, não diria-me mais bem conseguida, mas apresentada de uma outra forma. e pronto, e foi assim, a ideia partiu então que o Jorge muito pequenino fazia os solos na banda e que era uma roubaria a seguir a banda, só porque, se calhar porque era interessante, porque era um pequenino a fazer, mas pelos meus primeiros solos foram feitos, foram de facto solos da música tradicional portuguesa. E portanto, a partir daí, fazer um projeto de música portuguesa, a solo, mas para a banda, portanto, não me desvinculando, não me desvinculando daquilo que é a nossa tradição instrumentística, não é? De conjunto, que são as filarmónicas. E pronto, fiz então esse teste de dois discos, já lá vão dois discos, devemos ver se faço o terceiro agora para este projeto de 2,5 e 20 com ex-alunos meus, por exemplo, aqueles miúdos que hoje são bons instrumentistas também, ao qual eu influenciei se calhar em grande parte a aprendizagem do instrumento, que eles possam fazê-lo comigo em trios, em quartetos, acompanhado por banda, portanto, e aí seria o final, eles depois podem seguir, isto é mais para que também se encontrem novos caminhos de trabalho. Eu acho que os jovens precisam de para fazerem coisas novas, apresentarem coisas novas, pegarem projetos que são coisas nossas e a nossa música é boa, é preciso trabalhá-la, é preciso melhorá-la, mas esse caminho é ótimo, há muito mercado para esse preço. E qual tem sido o feedback dos seus CDs? olha, o melhor feedback é o público. Sim, sem dúvida. É para o público e o público, não é? É, sei que é essa. Mas não é só uma questão de nós pensarmos numa questão de trabalho. que é importante, todas as vezes há músicos que pensam em reproduzir alguma coisa porque é importante, é portanto, lógico, é importante a sua subsistência, mas mais importante do que o dinheiro é aquilo que o público, aquilo que nós podemos dar a um público é ele sair de uma sala completamente feliz. Mais do que feliz achar que o pouco ou muito ou pouco tempo que passaram dentro daquela sala lhes fez bem. E que eles possam cantarolar ainda quando saem de uma sala de espetáculos cantarolar aquilo que ouviram. Portanto, é sinal que alguma coisa ficou. É sinal que alguma coisa os motivou, os conseguiu pôr felizes porque quando nós vamos assistir a um espetáculo se é para nos pôr tristes não procuramos mais uma sala de espetáculo. Não é? E portanto, eu acho também não só importante é aquilo que nós tocamos mas a interação que nós conseguimos ter com aqueles que estão do outro lado e que os façamos sentir tão importantes quanto o artista. Ou seja, passar com que eles consigam sentir o palco e não a cadeira como ouvintes mas sim o palco como artistas. E isso para mim foi o mais importante de mim de mim próprio. Foi conseguir falar um pouco de tudo nos meus conceitos. tocar falar de cultura arranjar umas piadas para o público sorrir e portanto eu acho que os meus conceitos são mais como se fossem aqueles concertos de casa de amigos em que as pessoas chegam pagam o seu bilhete não estão só para ouvirem mas para viverem o momento. E portanto isso tem sido fantástico porque as pessoas dizem por favor não acabe o projeto. Já tem feito muitos concertos? Olha posso dizer que já lá vão 35 concertos. 35 concertos dos dois discos. Não é mau? Não é mau? Má média. Quando estamos a falar que um primeiro disco portanto estes dois discos vão com três anos e meio de projeto. Portanto três anos e meio de projeto. 34 concertos. Sabes que ao mesmo tempo que eu digo os 34 concertos a importância dos 34 concertos não é um número. A importância dos 34 concertos é de facto isso. É que do norte a sul do país e não só felizmente além fronteiras também mas principalmente no nosso país eu sentir que ainda há muito para trabalhar com as nossas filarmónicas. Há muito a dar às nossas filarmónicas. Há muito a oferecer. Há muito a partilhar com as nossas filarmónicas. Entendi. E à volta das filarmónicas está um público fantástico. Porque são amigos. são pessoas amigas amigas da música. Amigas dos músicos. São pessoas simples em que nós encontramos pessoas que podem não perceber muito de música mas têm um coração enorme e depois têm aquelas outras que percebem percebem que são cultas e que interagem muito com este tipo de concertos. Porquê? Porque é algo que está no ouvido. É algo que eles conseguem participar. Se há algo que nós tocamos que eles não entendem que o nosso público não está preparado para entender estamos a falar perante o nosso orgulho. Estamos a fazer concertos de uma forma embora grandes intérpretes mas fica por aí. Nós estamos a tocar para nós não estamos a tocar para ninguém ou muito para poucas pessoas. Portanto, acho que o mais importante é nós fazermos espetáculos para que de facto aquelas pessoas nos procuram fiquem mesmo motivadas. Porquê? Porque conhecem. Porque conseguem interagir. Esse é um lugar que se tu conseguires pôr o público a saltar és o melhor artista do mundo. Sim, sim. E portanto, tem sido bom. O feedback tem sido ótimo. Tem. Agora, há muita coisa para melhorar. Nós sabemos disso. Há muita coisa a fazer. Nós sabemos disso. Há muita coisa que os nossos jovens podem tomar como exemplo para seguir o trabalho. Há. Há muita coisa para fazer. agora, nós podemos vender muito aquilo que é nosso. Eu não estou a dizer que deixemos de comprar aquilo que não é nosso. Mas, primeiro olharmos para aquilo que temos cá dentro. E depois, então, se não tivermos, então vamos buscar lá fora. O que temos é bom. O que temos é muito bom. É. 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 E eu acho que podemos interagir muito mais também, eu acho que os músicos nós companheiros às vezes pensamos que nós somos mais críticos às vezes destrutivos do que construtivos. Destrutivos no sentido em que não estamos a ser destrutivos com um artista. Mas às vezes estamos a ser destrutivos com um projeto que nasce. E como qualquer projeto que nasce, ele tem o seu o seu tempo precisa ser do seu tempo de maturidade para ganhar a maturação suficiente. E portanto, muitas das vezes os nossos 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 colegas às vezes não entendem muito bem essa questão. E então a crítica é sempre um bocadinho mais dolosa, não é? Dói um bocadinho mais quando fazemos muitas das vezes acreditar que não vale a pena. Não é? Porque a música é simples demais ou porque a música é simples demais ou porque as orquestrações podiam ser diferentes. Até os nossos compositores, os nossos grandes compositores, os nossos grandes arranjadores e orquestradores precisam de tempo para ganhar essa maturação em coisas novas, projetos novos que não estão habituados a fazer. Eu reconheço que por exemplo no meu segundo disco os nossos colegas orquestradores fizeram coisas maravilhosas, coisas muito mais interessantes e por aí fora outros músicos virão não só com o trompete como o saxofono como todos os outros instrumentos que são importantíssimos e que temos grandes instrumentistas em todos os instrumentos e tu sabes disso? Nós sabemos disso. Felizmente cada vez mais. Agora precisamos é que a nota toque toque muito mais aquilo que é nosso que faça coisas da nossa cultura porque se nós não soubermos tocar bem aquilo que é nosso será que somos muito bons a tocar aquilo que pertence a outras culturas? não é? Fica aqui, não é? Nós somos capazes de o fazer porque começamos a ter o conhecimento de uma cultura muito mais abrangente não é? e porque a nossa vida me vai permitindo o contacto em todos os quadrantes teórico prático com muitos dos intérpretes que dominam muito bem essa tua própria linguagem não é? E nós nós somos somos muito bons nesse aspecto como latinos nós facilmente nós damos a volta ao contexto e conseguimos agarrar muito bem os dialetos como se costuma dizer um português fala muito bem o inglês fala muito bem o francês fala muito bem variadas línguas outras culturas não conseguem fazê-lo tão bem quanto nós é ou não é? Agora nós também não podemos ficar só agarrados àquilo que realmente nós temos facilidades não é? de fazê-lo há que fazer coisas novas as coisas nossas não é? e buscar ao fundo da mala o que é que descobri coisas que podem se tornar música fantástica para todo o mundo acho quero lhe agradecer por ter aceito o convite mais uma vez e por todo o apoio que me tem dado que também que me comove que Jorge Almeida sempre foi um dos meus ídolos como instrumentista metal não é? e fico contente de tê-lo comigo no In Music e gostava de pedir uma sugestão musical como despedida uma sugestão musical? até pode ser uma faixa para esta fase sim para esta fase que estamos a viver porque nós somos sensíveis a isso não é? sem dúvida sem dúvida olha já que estivemos a falar de música portuguesa sugiro canção de embalar do Zeca Afonso muito bem muito obrigado mais uma vez obrigado olha espero que te cuides que a tua família fique bem que todos os nossos colegas estejam bem que isto seja passageiro que mais rapidamente possível nós consigamos sorrir e partilhar a música como estávamos adaptados até o início deste flagelo mundial obrigado por tudo e até breve até breve olha Amém. 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 Amém.